MESUBLIBOR MESUBLIBOR A BALESI BIAN FOFOR SULE DIPO LA LEBLIBOR ENA NOVIR RADIO MARIA TORO LA LONLOA OU ALA SINEMIAN NON CONNIFIALA EGEDE MA OU POS CERCLE DU DUA OU ME LES MIAK PLOMES DODODODODO ABE VIDDI SIOUBEN NYAMO LA OU ENA Muito obrigado. e a me atrai o pei fadava na minha que o que o que a toque a me be a conanado na minha minha a promi de novo tito tito minha sou goma alemi a tem ano lemar como na minha mimira minha lonti até gogo mawa alessio apona mi bem meldi jima dê E o nome é o nome do Nelson C. Deu nome André, que é o nome do N. Esse nome é o nome do N. Então, eu vou formar o nome do N. O nome do N. Eu vou formar o N. Eu vou formar o N. Eu vou formar o N. Então, eu vou falar o N. Como você está aqui no dizer o N. N. uma vida que eu tenha um filho de um pai que pela minha mãe que eu a minha mãe, porque essa não é uma vida, porque eu não acho que esse homem eu não acho que esse homem eu ganha de permanência Então, eu não sei que o povo tem uma vida então o povo tem aqui, você, você tem aqui e não é? Eu vou te dizer, eu vou te dizer. Então, ele está dizendo que você está, se torna o que ele pensa que o pessoal está dizendo que como você está, que ele está vindo para o futuro. Mas eu ainda não sei o que eu sou, eu ouvi, que eu sei o que tem todo mundo aqui, ele de novo, ele está naquele momento em termina de termina de termina de termina, É assim, você consegue perguntar faz as pessoas mesmo que Há de Adams. E quais a gente tem que cuidar o Brasil. Nós ficamos ali. Porque eles falaram. Então, eu já sei. E eu falo que aqui é um pai de Jesus. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo porque. Eu falo que o povo não parece. Eu vendi minha vida com a minha família e sim eu vendi minha vida, me pergou, e eu venho gostar, e nos meus amigos, de todos nós que eu às vezes comiamos a vida muito importante. Quando eu falto de noite, eu nisso brilhante ninguém porque eu vou fazer gente para mim. Eu não conheço, eu quero falar, eu quero ver agora. Quando eu já me falo, eu te vendo isso, eu te devo agradecer a Deus, Deus e Deus mesmo. Eu te ajudo a minha família dame eu para mim. Quando você fala, eu pensei, eu tô brilhantando minha vida. ele vai falar que o povo quer e um homem seria melhor bairro isso aqui no nome mas você quer que a mamãe como nós quer que a mamãe quando ela nunca mais ela lua velha disse que se apagasse no nome mas eu não vim lá o homem lua o homem é uma relação seu nome para mim não sei porque eu não sei porque tu não sei eu não sei eu sei porque só eu sei ele vai porque eu sei quando eu era eu venda a luta favela ter domínio e b minas e novo e nina e e de papá na me ver milho vai on a um e b e novo no bêblé a vai o no bêblé no bêblé filma e nipouanteu éma e doi djl gassi agamaniati janine bonnet janina chovo filet janine l'evo éma inúmero fechari de vonto le O que foi a gente que ela aprende em casa? e a gente cair de te comigo, mas é 어떤 que aproxime a gente, a gente vai ter vida Are you? E eu? E nós biramos a gente continue, mas quando eu quero dizer, a gente vai eu fui crazy, hein? Ahn? Eu nem falar de novo é, elaновra livrar de novo. Lá, você é muito bem. E eu sempre digo, tudo, tudo. Ma pobre é vive a nós, nós vamos vermos tudo. Eu digo para gente tudo bem? Sim, sim, sim. E então... Eu estou aqui no meu coração, eu estou aqui no meu coração. E então... Eu estou vivendo no sacramento. No sacramento, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Se não esquecer, eu estou aqui, eu estou aqui. Essa é a eu ainda Eu estou aqui no médico, eu estou aqui no meu coração, é aí o meu coração. Se vocêところ da minha, eu estou aqui nina, eu estou aqui no farming. ais aqui no meu coração. Pois, assim virei, a eu estou aqui! Eu estou estou para a qualificado até o meu coração, eu estou aqui no meu coração primeiro Ahora eu estou aqui aqui, não vai falhar, não vou mais mewar? Então eu digo que não era muito importante, eu te amo, eu te amo. Eu te amo e te amo e te amo. Eu te amo e te amo. Eu 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 como um espírito desse roof. O que você diz isso? Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... 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 Eu tenho um... Um... Eu... Eu tenho um trabalho cura da minha vida e eu vou falar que eu estava errado. Eu não acERCIA. Mas eu tenho um trabalho mais que eu venho em antes de ir ao Beta. Eu tenho um trabalho mais que não estou afeito. Eu estou afeito. Eu tenho um trabalho. eu não tenho tantas pessoas não posso dizer eu não sei uma coisa mais eu não posso dizer eu não posso dizer a que estou aqui é um dia diferente eu te dou oi nunhão no novo venha de 100 euros é uma de 10 e de vitória de poumo nem batu é batua batu a difumê a ra à lafa de bra tengan 20h e tipou eu não me retei o que eu não estou tudo bem agora que eu adorarei eu a manuteni em casa me recebeu minha amiga tudo mais eu também me atraso n'enlvoi eu 608 e 2e paragraphe e 2e phrase ensino eu эксперia e questi dias para passar, eles disseram para mim! Eles disseram nós nós de nós. Mas para mim, eu desceu e второй volta-se. ensino eu disse nós que nós temos nós, nós nos comuns habitantes nós fazemos karena sempre meus filhos, mas nós somos cinas corpos corpos deles. amém o que se tornou na commune eu e l'habiante e eu e dinamo e ta e o bd l'éclat de 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 É assim que Deus você pensa. Deus você nos parecem. Ele é assim, mas você se vêu. Então iria ser um filho e ele. E aí? Você já faz isso aí, eu tenho que dizer, isso que Jesus dizia, Jesus nosa, e iria fazer isso aí. Não tem nada de fazer assim. O que era ele, do meu amigo? Não, não era tão fredo. Eu tinha que ser, fazia, tudo e que dizer. Aí o cavalo dizia que Jesus nosa disse, sobre como ele, O que mesmo a gente que diz assim, a gente que fala para a gente que dizemos o que é a gente que dizemos A gente que dizemos a gente que dizemos a gente que dizemos assim Porque a gente olha aqui na mesma coisa A gente percebe aqui assim, mas tem que receber a gente aqui Como ele vai ver aqui na vida de Cristo, nós vamos ver que é a gente, você vai ver tudo Tipo, você vê muito tempo em si você vai estar aqui Ou essa coisa assim aqui eu diria o matem de amnê-lê e você costume a lor e no a boom na ti né mo ver o no irmã no tercônia notaria no pessoal no trupeci ai autos bolha e nem ninguém meio jackasson que le dieu o nome con que le dieu o macros não seotaque, mas nós somos todos, para sanar de nós. Nós somos todos os outros, para nós nos retenirmos. Nós somos pessoas nos retencinados e eles nos retenciam de nós... Nós somos nós nós, eles nos retencerem de nós. Nós temosão de ver nos locais, nós não nos retencermos. Nós nos retençamos para 30 minutos. Nós nos retençamos de tudo, nós estamos no finalizar. mas, você pode ajudar a citar a barriga a barriga.ทำ limpa essa ser a barriga da barriga são as coisas dicas. Agora eu estou a dizer que imagina, bem a ideia de que o o do que é o resto do que é a hora do que eu crescer. E essa disse assim, E agora eu falo que omorenco, Eu falo que eu falo, Eu falo que quando eu falo para mim, Eu falo que ele falo que isso, Ele falo que é o mesmo. E quando eu falo para mim, Sim, eu falo. o Senhor, o Senhor! Senhor, osanos para todo, tentaram esconder a ele para todos os seus cabos no dia que está naquela vida não está faltando em ridículo é o que o Senhor o Senhor, pelo amor, até a terra, o Senhor! e o Senhor é não está que fazer o Senhor! e o Senhor é novo! o Senhor é novo! Por que nós começamos? Nós estamos falando um dos bisous. Mas eles falam de ir para mim? Eu falo, se você falar aquilo aí? Isso, se eu olhar então. Nos vossos atentes do mundo. Mulher e indo? Sim, nada. Nós somos todos os que estamos colocando aqui. E nós estamos falando ali com o outro bota. Então, a água e mor богa? Sim, a água e mor будет. Vemos o trabalho e morrer. Então o pessoal também, o que está ? Não está? Eu não queria que o quê? O que eu um homem que fazia é a sua vida? Ele é e eu não sozinho, não sozinho eu. Ele tinha um homem que não era como era hoje assim. Ele era manageable. Ele era como quando o Paraguay. Ele era mesmo, como se fez um dia. Mas nunca pagava para fazer a palavra agora. Não, 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 mas não tenho nada para se perder. Então é isso tudo. Então eles nos vejamos. E eles nos vejamos e eles estão. Quando eles nos vejo, eles sempre vão tirar o pé. Eles nos conhecem de como o bairro o barulho. mas alô nem léa do cunha nué ou mamãe ben camila bloc nem balé de vôto tout é pouco crio e verra quando o comando a frappou e é no poder de comer ou vôo é da la fa 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 dine matéria completa de comissão de bobo de gota le duo a nata fa 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 e gombé mania para topo e votar latino bureau mais a mae um lugar em casa era io aplaudindo em copo nós vamos filho eles não são os irmãos que a gente não se lembra que a gente não se lembra não se lembra que a gente não vai como eu falo que eu falo que a gente tem um homem eu falo eu falo de uma amada ou não não ou não não como não como uma amoura muito ou menos um boiado como eu falo Sou que eles não estão entendendo. Para mim é como um bom. A gente não vai agora. Muita a gente não chama de rastrojar. Isso é a gente devia falar de rastrojar. Mas eu não vou ouvir deles. Eu não vou falar que eles estão. A direita que eles não são hoje, os direita que eles estão aqui. Eles têm um nome de São José. Eles são pessoas do aeroporto. Eles têm um avião. Você não vai ficar aqui na aeroportura necessariamente. No meio, a gente vai ficar aqui. São quando? Querem o jogo ou não? Sim. Você já vai no começo? Você não vai lá, 2 dias? Você vai lá? Sim. Você tem o que vai lá? Então a gente que vê que a gente tem. Você chega. Você não vai ficar em quando? Não. Não deixou o movimento. Só isso para o momento. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim... Sim, sim. Quem está disse ao diretor? Se diz assim, seu diretor ato estava até aqui. Muito bem? Não sei se você. Se quer dizer que ele entrou no mundo. Quando está aqui... Quando estamos de novo, levando uns aqui. Eu estou aqui em baixo. É isso aí. Quando está se sombra, nós estamos comér tragedy, Porque eu tenho uma coisa que não tem o movimento. Como criança, eu fico na minha rua e aqui e quando eu tenho um filho, mas eu faço três anos de novo. Mas eu tenho um filho que não temos que ter sua fila em casa. Quando eu tenho um filho que está aqui, assim, como eu falo, eu tenho um filho que a minha vida. Redes, eu por favorito, a ver o filho. E eles estão aqui assim, porque o filho, não? Eles dizem que eu dito nero, sempre falamos. Eles já dizem que o líder é. Eu tenho um filho. na matépo do l'omac fia léduis sois gama ou sois telefone ou sony o momento a faturé direttore de bureau matéco telefone ou lé amour meni au rônei amelie d'avis dit donna me boire o telefona dogma o nosso boleto é depois do meu pôs e bloco eu vou dar e eu vou e vou via séance é nome brulho de bom de manier assim dá pro e mamêa ou dê e tome mais louco que daí ela pode entregar o seu perdão. E isso só fica assim. Isso fica assim, mas nós vamos ver aqui dentro também? Não, como o nosso povo está hoje, nós vamos morrer. Aí nós vamos. Maravilhamos. Vamos lá? Agora lá... Nós vamos lá... Então, vamos lá... Até a próxima vez nós moramos, nos próximos anos estão aqui, o outro alô ou d'opou missa le coisir apple a saco cubra nous vont les povos viernes de mona bomba e-mail de serre naquitou to a douaça na amata bio a montado bio le cocina colar hoje considero bêchou ao globo fada mai qui E sê a do que a malhado A melhor forma de fazer o bem É sempre que são ali Para você reposar O que é o que você quer E quando você quer A ti me fará A minha ameaça Essa é a ultima Ou você quer A muito lá A gente vai E se faz A sua casa Não há altri Não há pra ver A minha vida Você vai A minha vida A nossa vida Elajecta Eu não há Porque ela A gente vai Pra fazer E não há Que é isso O que você quer A gente A Criça eu quero gostar de mim poderia ser mais viva também a Karimkel ou Lig been atá��면 enfim porque eu amo e al go 절�ую errou A gente explorarei das dificuldades Mesokismos agora saiu isto Inscreva-se o torcedor mas bata abama il atitam tiffy a manu bobo leitur de costeira de alô de menabé e viu alônia soubola ou waddo alô ou do comisa o fato da chia que ela faz uma forma de vermelha o que mais é o que é isso a uma linha brilha mais ele também é amor não é confesso na pioneiro pego vinha ou nunca pode jogar more choqueiro comissão de lei de la mlame la si.. e me vámi sawa a bundão ou fordé môme ou fordé Será necessário ou eu vou sair da água Quando, eu sou a fria que eu tenho que fazer Eu sou dê com a gente aqui Eu sou que eu tenho a gente aqui Eu sou dê esta aqui Para participar disso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu sou o senhor Eu sou dê a gente aqui Cristo Deus Manda é viva na viagem de choses de toca mas Eu estou onde eu estiver şehiro eu? Eu estou mãe... Você está num bolo que chama como eu a cantado Quando vocêر te e Ukrainianina você Você se torna para fornecerрем a cantar Portanto você estava tendo a ter Ya Você está falando tudo eu os moment de ouvir ele vai e da minha vida considerando que fogu bobo duas mão por o do de carboa todo o meu melhor adenio levo a pena e ama foi meu melhor adenio lá o chatia ele agora o milha é como mini be nessa na vida a missa tudo 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 leva me minimizar ele se na vida toda a a movable no malu ea mas Stefano o que somos um homem que possui um homem que caos em uma vez que nem me Eu e a vida humana, te amo e mma me pensar em um homem, e eu henri. E eu te amo com um novo chão, caça a rapaz com eles, não é o nosso. Portanto, quando eu fui prudente, eu venho de novo de novo, amiciaco quando um homem Então faze que eles não gostam de fazer sempre, e eles não gostam de fazer sempre, mas eles não gostam de fazer sempre que eles gostam de fazer sempre. Eles não gostam de fazer sempre, os jovens e os jovens né aí você tem sempre que a gente faz. Então vou tentar servir o amor que você pode fazer sempre, mas Martinez, se torna a gente. Sim, eu falo que é meu amor. Se você quer ir embora de mim, você não vai te ver se, eu vou. Eu vou te dizer para que você está aí. Você remove. Até que você se leva a seu presente. Sim, sim, sim. Eu tenho que dizer por um dia que eu venho em dia. Eu tenho que ser aqui de homenagem, eu fiz os corpos, com qualquer coisa, com certeza. Mas a gente tem que fazer um novo ciclo. l'effet se torna banais et tamara atendu à ton lian et visitar banal et à matar liens firme a nemissé domínio ea me bloco à l'étape bon et nous voulons bien et les fias vamo la bobo menino voyou et l'épreuve mas ou dímiu que é mila pm topo é mais winy a maga ouroi le vitro jim o nome da minha vida por um nome no one for me tanto e é bom sou por um fata e do golfe mamalhau ébola melhébola é bisco poteu do golfe mamalhau ébola melhébola melhébola ébola 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 torre para com a malouta o problema o mesmo é o 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 povo que ele não é só. No Mar Babieh encantou огромense. Vamos você mudou aakukan o meu passado. opposition do Víciano, tornou-me a ideia do mesmo. Na verdade já pensamos como dizer projeça comoke o tema. Isso inclusive o mostrando. mas o que como eu falei, publicou a tudo para mim com a atenção Como você diga? Haha Mas XXX estándêchando que você diga Não sei mais o máximo que eu estou falando Os amigos estão aqui, eles chevam aqui que eu estou falando, eu estou falando Eu estou falando assim Eu estou falando assim, eu estou falando Eu estou falando assim Eu não estou falando assim Eu te amo Eu te amo Eu estou falando, eu tenho não é muito bom, mas o setia e quando o dia, o dia, o dia e o dia. Não vamos fazer isso, não vamos falar, não vamos falar, não vamos falar, mas não vamos falar, não vamos falar com eles, mas ainda não vamos falar de nada. Disse como se faz as jovens, serão melhoras, todas as jovens e turcos, e tudo bem, e tudo bem naqueles que meus amigos saibam, mas de riscos do nosso trabalho, E que eu vou te mostrar a cada um tempo, e aí a pouco a pouco da roupa, e a pouco a pouco da vontade do nosso trabalho, e como ele já escreveu, agora aTE corravação às vezes, o governo da vivia . Mas eu posso dizer, mas a gente está aqui. Eu não tenho que pensar nos pessoas demorando e tem que fazer as priceações ali não tem, não tem que fazer. Isso é algo mais é o que tem aí. Isso é algo assim mas tuas muito mais um pouco de descobertura Ele não tinha nada mais nada. Ele sempre estava. Ele estava se preparando. Quando a gente se preocupa, ele estava com medo, ele estava comendo a sua vida. Ele estava me fazendo tudo. Ele estava me fazendo tudo. Ele estava já. Ele estava me fazendo tudo. Quando eu estava em casa, ele estava me fazendo tudo. Ele estava se empurrando. o meu irmão o meu irmão o meu irmão do que a bia 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 lápê aloe a dida le fiatra da lille do que bom ao de matina velori le fumeu me fumeu tudo mais papa dada e vio e noia a filé no joker a dino bava a ii a vaca o imanel doi e co no bocaneu vai à voa e-teu a atroita foi no diôme da si on eb fila por favori não foi mesmo é um éla banca ou mais mamãe doi e l'horizão ou amy prime le doi le Na enquanto a gente vai falar assim, mostro , Então você pode vir o foco em gente, ou não com vontade. A gente vai lá. A gente vai aqui. A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Nós vamos para o meu marido. Olha que bom! A gente vai lá. A gente vai lá. ele diz que o Senhor vai vir a dor de Deus. Portanto, ele diz que ainda não está, mas que estava por numa pessoa que está em paz. Ele diz que só ele diz que não está. Outra em ser como um homem que está em paz. O Senhor diz que não está em paz. Ele diz que é um homem e aquele homem que está em paz. O Senhor Jesus Cristo está aqui. iggling e eu depois dei mais eu tenho entendido muito bom é na carreira do ни ninguém wishes para fazer com que não é kommer 6 amigos que a filmes de novembro isso só não é mesmo nome com muito Clear clouds riputadas e soudure dire o só a memória par dia lá foto a dia cultpert o regalgo manera Se você não quer fazer isso a gente que tem que fazer o que é isso. Não pode ser tão forte. Você não quer fazer isso. Deseado, você quer que você tenha um problema com todos nós. Eles estão fazendo isso mesmo. Você quer que você tenha um salário ou um vinilinho. Sim. Sim. Segura-se. Você quer que você esteja aqui? É isso mesmo. É mesmo que você não fosse um homem. Você quer que você esteja aqui. Você quer que seja um homem. Você quer que seja um homem. no nome leona no brano lema merca george omo e de dio um toalá truco na noia no nome de sol apodêmer le fumei papel e in top le pomeu élevé a tângo Um... Mas sobre todos os atingir há de... Então você vai... Eu queroineder uns dois aos outros Lá... Nós temos muito... Nós temos muito... E nós temos muito tempo e um pouco do que os outros Deus nos projetos... E a gente, nós temos de ouro-lire, tudo para poder fazer. Nós temos de ouro-lire, se torná-lo fora... E logo... Nós temos de ouro-lire. Aí nós temos... Mas nós respondemos a gente. Então nós temos de ouro-lire. e apelé ali me disse uma missão de cá e viola codi o que jona didio ouva honra no pômeu traba padito a ouvido a pouco boa ou rona no pata e o atanhar e no dano no abe e eu uso a louba e da forbe e naia estroi acú o estroi a Tanto o dedo 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 o ded Eu não vou E se chama, mas eles são E eles são Eles vão Eles vão Me falam Ele vai Eles vão Eles vão Ele vai Eles vão A� Eles vão Eles vão Então eles vão Eles vão Eles vão Você não vai querer dizer agora que você quer dizer que você quer dizer agora? Mas isso é muito mais rápido! Eu não vou dizer que você vai para você E você quer dizer que você quer dizer agora? Você quer dizer agora? Não, não é. A gente não pode ter que ver, não é o que você está hoje, mas de um trabalho, não é o que você está aqui? É que você está aqui nas mães, não é o que você está aqui. Você está aqui em casa? Você está aqui na minha vida, você está aqui no médico. Você está e se torna a uma coisa? Você está aqui no médico, não é o médico, o mesmo godo 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 voarei funer no union não é fruta com a vétida tudo bom é que ele já vôde a vétida tudo bom ou ele foi formou ou não é uma forma minha versão de do ar e ou na colina e jeteu colado ou lá dão da lune é lá Porque aqui pensa, obviamente você tem um filha para se poderLS. Está finando por dentro. Eu miten mandos à vim e agora. Queni são mentiras? Bem, responde. Eu realmente, fica é importância either. É curioso. Por isso aqui isso eu tinha mais adiviso não tal. Agora sim, eu acho que sim, a gente pode falar comoria's lágrimes ou uma pessoa baixa como um niedzieć em casa para dentro. Como sim. E se parece que no mundo para ir para se viver do nada Ele não vai dizer delas . Porque ele não vai ser assim. Ele não vai ficar com eles. Porque ele não vai ficar com eles. Sim, a gente tem que fazer isso. Os skilledos, os festeiros, os cartelos, eles estão no Senhor, por favor. O que eles estão se encontrar. Os ativos que estão no final, se você viram. Eu não vi, pois, a 100 anos. Poxa não, o que? Os lindos que eles podem ficar com eles, Por isso você sabe que eu digo, eui amanhã eu e meu filho, mas eu não vou fazer um amor Nós estamos falando muito boa, mas eu sempre me vou para o que nós, nós vamos nos nas ouvremos e agora mesmo eu mandei meu larga para o que eu fazia minha vida e eu os Capos Eu fico, e agora eu posso dizer que eu faço uma vida e eu mesmo Ura mas que é o sacramento que eu a confessar. Você tem o que é você que está alto. E todos os nossos ossos estão sendo formados. Quando eles pensam que é que é o pastor que nós estamos adorando, O que foi que eu acho que é ano que nós, nós estamos ali nos anos. Será que é o nosso pai? E teremos nósos de nós. Nós nos dias temos o que nós temos. Nós vamos nosдre e vamos nos acharmos. o poder de corruzor nos mãos se pôrder à vontade de se sentir o sacramento do seu sangue O sangue para que eu morrê O sangue para que eu morrê a vontade de me morrer O sangue para que eu morrer E o sangue a vontade de se sentir E todos os passados Eles vão viver Eles ficam assim, eles ficam assim Nós não estamos vivendo, não estava lendo Não faz o que eu morrer Eles falam muito bem, mas nós nos amados Nós nos falamos bem, não? Nós nos falamos bem Nós nos falamos de convidados Somos lá nos jovens Somos lá nos jovens Nos jovens são muito boas Nós temos de convidados Mas tudo bem? Nós temos que convidados Nós somos... Nós as pessoas que estão em risco Nós somos maisantes Nós somos uma mãe e a todo o mundo Nós temos que convidados eu vou me torno a ver de sonho a ver com a torre de pouma torta a pari balé fina no setia no cristo tomou daniel ou cristo tomidou fuma mais pression da monial rome alibac academy melissa no goma ou manchonina fumo néonchou no motor da sina fumeiro pumele d a gomenon d'entraland ont a vana vacuna eu eleva vaca no arê meu nome da truma da truma no lê alô fuma lida de ziua ou não se aboneteu banaiu da simboune treban a eu caminando de jojo manichu mou elena linde de jojo lico sonar domer for christophe ari na tronche na rua oma pleno le manu mora mona senia com anulé da menina o canal e me lembra como se mora fatale de sonho ali maria yagy ecolata o monja atumia na me a ver a me abri 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 a Seus instantes, bos cinco anos ... Do ser um ponto que batendo a tua cabeça Nem potencial você tiver desn spinos também não consegue ver o que você está nos fundamentos Você está aqui vendo o que você fica nlausos querendo que isso dê a um bairro Ele explica que você precisa Isso, né? Ele éettu Alice e vai saber Eu estou falando de outra forma Então ele tem que desmarrar um Eu não posso言ar que você quer que isa Mas ele garante dessa vida meu amigo e joy klimakassiá e joy e te viva e na boa boa por isso torre só o jovem e todo o jovem e a bobo para a conviver os cacaba com a comandar ou cia e me anua da sienta me fiam fia minha Mas o momento que não ouviu, que não esperes que você não aguja. Mas, o que não se faça o rumo? Não, não... Não, não há nada. O instante de brilhante de brilhante, como se rebolhasse, como se fosse, como se fosse, que se fosse. Mas o dia. Sério. Mas isso é ruim. Esse viro tem quando conversando. Por que você conseguir isso? Você vai ter já chegando. Nós vamos ficar assim. Nós vamos ter uma pição! Nós vamos ter uma piça! Nós vamos ter uma piçada! Nós vamos ter um bobo! Nós vamos ter uma piça? Nós vamos ter mais uma piça. Foi! Nós vamos ter uma piça! Está no meu coração! E aí vamos! Nós vamos ter a vård cair! Não estamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! Nós vamos nós aqui! Somos, nós vamos lá! momento não come no papo doceira botão domingo eu o linho que não tinha de lutar e vcd e o topo folha do qual bobo do ano no da prática a pluma da minha iglônia édoria é loucou mar e no caio a toro na brilho que está a O que sim? O que é um o o que quer dizer? O que é outro? É esse que não é. Sem o que ele diz. O mesmo que ele diz? Achei que é um o que quer dizer. O que é? É isso aí? O que você está? Eu device uma pessoa que está falando? O que é isso? Então aqui a gente a uma amiga minha, Mas eu disse... Eu sou o que pensar, como eu soube. Eu soube como a gente. Eu soube como a gente de mim. Eu soube como a gente de mim. Eu soube como eu soube como a gente de mim. Eu soube como a gente de mim. Eu soube a gente de mim o dinheiro de mim. E ele tem que tudo você tem que me conviveram às vezes. Não consigo. Eu acho que vamos. Eu soube que o povo II eu me conhece. Ele estava falando. Nósíamos Dimaipogunia, onde nós vamos casa. da do quadro do abuela do que o atalho de bolivir o marina chanel no barco de mener cd e sartinha no jones emmery e do e no arido lenda noada e do a boy Muitas minhas falhas? – Muitas minhas falhas? – Não amigas! – Não amigas! – Muitas minhas falhas, não amigas a falar! – Sim! — Muitas minhas falhas? – Sim! Verpas de todos nós, meninos as famílias, mas de um homem que eles não fazem isso. – Sim, foi para mim. Você diz a kasih uma só. Você está no coração como poda. Parece uma coisa que você faz a sich e não vive. O que Jesus pensa que você faz isso, você faz a seu lado. Então que você faz isso. Você sabe quando você faz a seu lado, você faz uma coisa que você faz seu lado. Você faz um ative. Você faz um ativar um ativar um ativo. Você faz um ativar um ativar um ativo. o homem deve ser um movimento a uma coisa que o homem não precisa ele morneu ele morneu ele morneu ele funcionou ele morneu na moda ele morneu ele morneu ela morneu ele morneu ele morneu ele morneu ele morneu ele morneu ele morneu uma figura a saisi não esmerda não é mais vamos lá não é somente fala Você acha que cês é o seu? Você é ou o seu? Não, 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 não! Você acha que eles exatamente a fazer isso? Se eu me ansir falar comigo. Se eu ver, se eu fazer isso também, eu não sei que eu sei que eu sei que eles morreram. Isso é muito tempo, eu disse que eu estou a fazer isso, eu não sei que eu sei que eles estão a fazer isso. Eu sempre digo para falar comigo. Você diz que eu estou a fazer isso mesmo, e não sei que Skogô... Você acredita que há mais um milanho que você está na vida, para não ter uma vida, para não ter uma vida ou para não ter uma vida. Então para mim, você tem que ser, o Cristo? Ele sentiu, ele sentiu, ele sentiu, ele sentiu, ele sentiu e escondeu, ele sentiu, ele sentiu o Senhor, ele sentiu. Ele sentiu, ele sentiu mais não está aqui. Ele sentiu, ele sentiu. não é o jogo não é de bilhão é boa é o brilho ou patrón e a missy com inalá o brilho o brilho o brilho de novo no meu nome no tema Como você quer dizer isso se fica aqui Nenas horas com você Nós estamos vivos na igra Você tem uma igraira? Vê a igraira E assim dizer Eu quero que ela seja A gente já viva Isso canvas Eu quero ficar com official Ela pode ficar com a igraira Não as conhecividades E você continua Agora 이야 e eu sou Correio M.F. em porque estamos esmergados nós estamos mortos como você está dizendo que você está dizendo eu vou levar meu Deus eu vou levar meu Deus eu vou levar meu Deus eu meленo eu não sei o meu Deus mas nasceu o seu directo e eu pela minha síria eu me conheço muito mais você eu vou levar meu Deus nós vemos não o problema é sabia porque não tinha ninguém ninguém viu então não mas acima disse a 9 de cimento não voar e é tú vôo no bravo né medicina ou a e programme pra dar a laborado émero devido e suco lourou eu quero giro efe É a vida minha mãe, mas isto. O que eles meusam até agora? Os irmãos são até agora para amanhã, mas nós temos esse tempo, como eu? Eu tenho uma criança aqui. Você sabe como? Eu não sei se é humano? Sim, eu não sei. Mas eu sei se você sou de viola. Eu não sei a tua minha mãe, eu não sei se é um tomento. Eu tentava sentir ele mesmo. Ele pida na escola! Eu聖ico falando que o foguete cria o foguete. Ele vai poder ver se tornar, e ele vai nas mãos, mas o foguete! Eles vão comer ele. Eles vão comer e comer os caras. Como é que no nosso serviço, você vai pedir um pouco tempo. Muito tempo eu vou ser que o café chinês nós vai começar a levar o novo mundo. Como ele vai ficar com ele, nós vamos nos enviar no mundo. Nós estamos fazendo um clévalo, mas nós não podemos colocar um novo mundo. Nós estamos nos enviar aqui. Nós estamos nos enviar aqui. Nós vamos ver o novo. o nome é remuner o que é o bairro é o bairro é o bairro é bairro é bairro é bairro é bairro é coisinha moyo jumi ato a de 10 ou moda liari na fuda de dinamis Então, eu vou dar uma profissão pra você. Eu vou dar um vídeo para você a consulta! Você também deve ter uma consulta e está meلفa da minha consulta. Apenas fufo, Rafael, Tevon, Fada Apenas fufo, Rafael, Fada Apenas fufo, Rafael, Mod你想 Марман Apenas Apenas bêbedoo KП e eu desde a coruptu e privar o golva e de tool e digi e digi a um e como é a pedido manu e como é a cura na montaile indica eb 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 fã eu tenho servido meu novo dia este dia é um homem um ele battle o o homem um no pelo o am eu sempre estimei. Isso é bem. Eu já estou falando. Eu estou falando em um caso, eu nunca vou falar sobre isso, mas eu já estou falando. Eu estou falando, eu estou falando e eu não vou falar, eu vou falar que eu estou falando. Eu estou falando? Eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando então. Deixa no impacto leve está no который entrou como queriam Eles foram chamados de espera Eles não estavam assistindo todos eles Não a pena todos nós Todos nós temos que akkor Ou é aquilo ao ouvido Com a convidado que eu era pequeno Se топou a tor asta Nós flew de quando A Angéidica, o que ela em inorgos Porque nos outros pensam que isso é importante ... Isso seja tudo Isso é importante com a honra, fora Isso é importante falar de outros países, Então nós podemos a honra a honra a honra Nós temos Troias, Abutame, Tádiaye, Na TVA, Atuadudokyeji Nós temos nossa palavra Nós temos a honra, nós temos a honra, nós temos a honra Nós temos a honra, é a honra porque você não vai vergonha e não vai vergonha. A partir do caso, ele vai vergonha, mas nós vamos vergonha. Nós vamos vergonha a gente. E nós vamos vergonha a gente aqui. Sim, sim. Porque nós não temos de vergonha a gente. Então, ela vai vergonha a gente. A gente vai vergonha a gente. e não é a propriedade do botoa a falso se aportou na comunion a minha irmã lundi fuma me chamar de fuma me chamar de fio michael vivia E eu te chamo de ser eu com o chevro, onde seAR tem? Eles são os sãs. O que eu te chamo de ser eu e eu, eles me lembram. Então, quando eu te chamo comigo para você, eles falam que sim. Eu só falo comigo. Eu sei o que quer a minha vida, eles vão te ir e a vida. Eles vão teIO para a supor. Eles vão teIO para a sua vida. Nós temos que ter a comunidade. Exatamente. Nós temos que ter a comunidade. Nós temos que ter um filho. E os filhos nossos filhos, e eles dizem que o que é que nós falamos. O que nós falamos? Nós temos que ter um filho de nós e quem tem uns. Nós temos que ter um filho. Então, ele, vou fazer uma coisa, e ele está vindo para que eu venha Só que ele está no dia. bom dia na manhã dele na panorama e do que foi o do que 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 o do O meu fill não é um bagulho para não bater em bom dia bia mato bem melhor amor benão le fond de cais le gênero bonheur niletti d'écaria vivia no cacara o gaivar il abate a des díos a vinti a la bia chita et a bia chita qui volou a gente para velar Como pessoas já sonhendo, não piando? Nós estamos fazendo isso aqui bem. Eles estão fazendo isso aqui. Nós , eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Como esses outros casos, eles já começam a falar isso. Incluí elas passando. Eles é muito bom. Nós a gente não vai ver. Para que nós vamos ver. Mas a gente vai ver se como, não é fã da casa caminha ou fã da caminha se conhece a tomada no ver mais a ou como me levou virou il aime o globo é leber ea leti ea leti a canada outro mais il abaco lita de cantile l'air névalo drogou royal locata c'est à cristal mas é viola ciou le dano dica é letra abandica roba bayou que que nulé como eleva o novo do meu irmão e também o meu irmão e libo no meu que rolê de novo liga lebebouma no saqueur voa imate mato timariqo maya polontia mentionnou voculadurio vo glória saval a menina menina da lini plena viotum onde oiton alô e 3 jordes ea no vou il é no foguble é bvto correte to bat Enquanto a gente quando está atacando, pela venda, o mundo todo para vender tudo. O mundo todo o mundo tudo, o mundo todo, o mundo todo mundo. O mundo todo, nos ítons tendo porque o mundo todo mundo. Cri. 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 Quando nós nos livras, nos livras, também nos livras, nos livras. O mundo é que a gente estávamos com saudades, eu tenho que dar uma boa vida. mas hoje da lula da sacral étoiles do lébis lá ondeapas mais il levo ao viu le tii d'or levo redi dícolas divino redi le perdo a tema wii lec e voulai novos materais ou como le bena y é été jo y mette a depout pessoas volou valetia plantia uma de boca a des sop a ma a esubé amado e a palavra de Deus. Ou seja, ao seu convém. Nós somos diferentes, Ésto. Éstos são os povos, não estamos queridos, mas de alguém que está vindo. Nós temos muito açúcha, porque não somos flores ou nemmos? Ésetos, nós estamos, nós temos é tudo. E estão todos os quais. Também não ficamos, nós estamos vivos, tan skalhados. E eu sei que a gente tem algo de beijo que a gente tem mais uma coisa que está aí. A gente tem uma coisa de que está a duitinha? Muita de ver com nós, é que a gente tem tempo, mas manta maure a maureria moya mania de bonheur moya vou lá ponti é e vouároco저 sierro db ssssia metatou benzina venena pronto a fila de bronze l – biveto mas no lebo von don deron no mail mini m mokado a minha mão do tue 70 mM torréia mesmo sempre nesse lado ninguém dê as pessoas que não nos anjos se você perguntará mas nós temos certeza esto nos sempre ele devem ser ele devem ter mas não é o menor que lournei no one de neve-mois e lua é lua e não toca o eu vou rônei vo e vô e vôniai lépois e não é na coi ne lgf humaine na maille ame ou l'eau e d'eau de confiança écagaridi de le sioto garbo a d'arrivado gama ou eu sou sube a ido la hora e soaly a minuto le bois e d a c a ele ver ver a fama minha pobre de jiney avonou o caminola mame de caim le mulem soubo aleman mocle ou titular é o domínio mi corréta possuí nico na batu motu motu Então você quer entender o que o seu contexto está com certeza de que não é o que você pode fazer, mas escreveu para outra coisa. O que é isso? Se quiser virar a uma forma de pensar, estar dire em casa para uma ser desco, se dizer que eu forço para uma vida. O que você quer dizer? Se bater é, você chega. Você quer dizer que eu se encrenoco. Você quer dizer, Como eu sou alguém que possa virar? bota na brilha chula minha pata com e mamá balão mimo mori no goibre le diabo quatorze ou épatia minha população e bernari vana vovoo vangorna e não vou com a blibona tucado que eu não e não vou no livro em nome de memó de memó de memó de memó de memó de time a atenção não quem continua a influência é o professor pastor ele todo mundo irmãos a sé gallego tomou irmãos é ele 2 4 primroll wheels 흔 mil 10 E no... Quem os achar que eles não acharão Mas eles acharão Eles acharão Eles acharão Eles acharão Eles acharão Os outros e até então você faz deslumnais é de novo. Eu esses dois precisar me dizer e o meio das a uma pessoa que eu vou fazer o marxismo deIncel. Eu estava com 5 anos na vida Nós estamos comendo aqui e nós estamos. Nós estamos fazendo isso em ver o nosso tempo. Eu vou ser a minha mãe. Eu sou por isso para nós. Eu vou fazer isso agora. Eu comi a gente que está em casa. o gandia e colombia velho katana é a me concluir é car jean marie viernes églober é le bon dieu c'est maudo monito regna belga de novo mais bonnet j'aimerais trova-bombo évaluateu trova-bombo macheteu que miama émigna il ya le racismo viré que na maoutchon a laissé l'écrivain omey gombe troca nata então não se señores. só um benefício em uma do qualificação, e gente vai atrás do meu caso pela minha mãe, como eu estava na verdadeirinha, porque ela era uma coisa que não foi. Rafael, deixa eu falar agora, se fala pra você também. Então eu tenho que falar em colô, se fala pra você, mas para você fazer isso mesmo. Então, Fada, aqui está. O que é que é a filha? Olá? Tá, tá, tá. Sébastien? Onde? 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 Um, 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 O que você falou, eu estou dizendo que os irmãos ormãos eles não dizem que eles não assistem o que os irmãos os que eles não fizeram A tua dada, a tua dada, a tua dada, a tua dada. A tua dada, a tua dada, a tua dada, a tua dada. Eu vou falar com vocês, mas eu vou falar com vocês. Mas é uma hora que eu me conheço, e eu. Eu já conheço um dia. Eu já conheço que eu, eu já tenho um filho de Deus. Eu já conheço meu filho, eu já não tenho nada. O que você quer dizer? Eu já conheço uma criança, eu já conheço. Então, o que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você vai falar? Nós estamos ao mesmo falar da sua família com Deus e a sua família. Como você vai estar a sua família? Meu pai é a sua família. Meu pai é a sua família. Ok. Eu sou lá. No dia nós vamos lá, que você vai para fazer isso. O 7º do meu pai tem uma vez em casa? Ele está aqui na sua família? a sua casa. Meu pai estava aqui fora, então ela disse que o pai estava ali. Eles não estavam aqui, eles estavam aqui enquanto o pai estava ali. Então ela viu a minha mãe ali e se virou ao lado. Então ela está aqui fora, ela estava novos ali, quero ver tempo, ela estava aqui fora. Ele estava aqui e veio para ela. Ele não estava lá pra fazer, eu estava aqui. Eu estava aqui, eu estava aqui. ou sua família transversa? Sim, sei que a gente tem um filho de Deus, eu gosto... ou seja, o meu filho de Deus, você fica aqui em direção de Deus, ou ela diz direção de Deus. Se eu gostar de tão rico, eu vou colocar o Tambian, o Diyáuá, o Diyáuá dáras de um sábado. O Diyáuá é o Diyáuá, a Bíacina, a Bícina, com o amor. Como é que você quer dizer? Como é que você quer dizer? Como é que você quer dizer, você quer dizer que a Combo é um caso de Deus. Aqui você quer dizer que o João é um homem. Você quer dizer que você não pode dizer que era homem. O way tender, muito melhor, muito melhor! Amém. O que é? Deus, ire Hook, est congress Chair do Sô скорее Ing. Meu que é? Meu Deus, eu voulü-me fazer isso às vezes para todos nós deiers de torno dole mina 근데rénalo. Tu cooldownas sobre isso. Essa é e aí eu? Sei é ire, seu cara, Rodrigo. Não deixe ele. Olá o mundo? Oi! Então, tô em estado agora! Bem, si elem electrônica Moisés está lá? As pessoas vindo, visitas da filha, dicas e a gente no meu dinheiro... A gente pode ver a vida real, mas a gente se olheita a uma vida real... Mas a gente pode ver a Jesus Cristo e a mais... É isso, não é? Ok Ok. Bom, eu vou fazer um vídeo de hoje. Um. Um. Mas só... Um... Um. 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 Uhum. Um. 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 E esse é o meu amor! É isso aí, é meu amor! Então, é isso aí! Ele é bom! Porque ele esteja loja e deve sair de todos os dias. Seus é só um pouco mais de saudades! É isso aí! É isso aí! Eu acho que quando soube esteja e se en evolved, Ele não me conseguiu. Ele era como! Ele era o teu amor Ele era o teu amor e se enxergo! Ele era o meu amor! A próxima ellos. quando eu faço uma língua só não dá para melhorar para me ouvir eu te amo eu te amo eu sou eu te amo 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 O que é isso? Eu tenho que ver, como é que me caiu a mim? Eu tenho que ganhar de grana. O que é isso? O que é isso? Sim. Eu não tenho vontade de comer, não é? Hum. Eu não tenho vontade de comer, não é? Hum. Eu não sou e seu amém, mas eu faço um bom, minha moça mexe. Aplausos Os carregadores, os carregadores não contam para os comérisos. Você diz Daniel, um filho de Danilo. Você diz ali o Letania. Você diz que Hercules polteram. Quando você diz ela hoje do Letania, mas dos vitais. Você só diz o Letania. vamos lá? E aí o que elas passaram? Entendeu lá? Seth mandou na certeza que kinds de comunidades? Ele humanitarianista King O Brasil é boa��ada Um juizla? Sim, como falam, Agora vamos lá vamos lá? Vamos lá vamos lá Diz aqui em que sim e ela faz um tempo, ele até fez uma pessoa, onde ela faz uma pessoa. Há uma pessoa tão igual querora a gente, ela diz que a gente entra na rua, ela diz que se alimentava para não saber, ela diz que era isso, ela diz que era uma pessoa de água, ela diz que era uma pessoa muito boa, ela diz que a pessoa vive aqui, ela diz que era uma pessoa muito boa, mas tudo que ele disse... Do que ele disse que ele não fosse compara! As námas as pessoas que se comunicar... Eu acho que a gente ficar com as desmas se tornou... Ela disse que não estava... a gente do que a casa de água... Porque eu عليه um não tinha, mas eu estava em casamento No í2 a manhá... No í2 a manhá seguir na parede... Eu tenho que ver... Pernos que nos carregam ela disse... Nós vamos no í2 as mesmas... Eles não gastam as pessoas, não gastam as pessoas, não gastam as pessoas. Deseos fatigues como dochencemas. É claro que todos os cuidars, até mesmo tempo. As pessoas falham, você tem que ser fãs e falhas, você tem que ser fãs e falhas a falhas, você tem que ser fãs. Porque tem que ser fãs e falhas, Passa á vez, não é mesmo, se devia fazer mais não é mais mesmo, não é mais o tempo. Eu digo que era grande parte de pessoas que a gente achar as evidências, mas não tem que fazer um acúst anche se sentir bem. Eu digo que se estávam a formado que era mais mesmo, eu digo que é o caso da vida, não é muito sério, mas era um tente o que era. O que foi ao mundo? No teu homem, no meu irmão estava em prolifera o nome, ele сам says cur O cedido era um pedido temperamental. O meu irmão, ele disse... Alô? Alô? Eu sou aша. Eu sou a哥. Eu sou a tearo. Eu sou a gente tem mais........ Essa é a gente que não deixa mas a fしい. Eu sou eu a professora. Eu sou, eu e a mãe e estou a tearo. As pessoas, estão no Brasil. Vocês estão no Brasil e não estão? Vou falar no Brasil. Eu sou eu. mas ele disse que Deus te envia. Ele disse que Deus te enviais. Ele tivesse uma perdida. Então querendo ele, Jesus baguero ano 25. Ele disse que Deus querendo africar de Deus, ou que Deus te enviais, que Deus nos atras, que elea o que Deus te enviais, Ele foi a referida das africas. Mas não a mentira de sér headphones문ais가요? Qualquer applied que nem os livrosda. Hoje eu olho. Opupe Israél. É морais. É but grave vendo a pedido. Júli. Tinha te aclarado, atras. Meu Deus, você é meu amigo. Meu Deus ainda estávamos fazendo isso. Meu Deus continua assustando. Meu Deus estávamos a unidade de todos os professores. Meu Deus, euAR impedes que você vá para a vida. É meu Deus da minha vida. Que você quer dizer? Com dois anos mais amantes de graça. Quando eu acho que vocês tiram telas se divertidas. Eu agradeço que você está no meu amigo. são todos os danos que geram os humanos eles nosaringam os próximos na Fria africã é um dia no inferio a unha mãe lá atrás a um alca um todos eles поставiam eles né então ou menos medusa mas uma πολ allup mulher lr do aqui se partil que os Por isso, por isso eles estão glлу da AAA, em Cósuos, eu estou a jovens, mas já 21mát, muitas vezes eles estão se falando deles e eles já estãolos modelados. Quando eles falam, não podiam ter que aprender aqui. E é como feijar os alianos da vida e tem que fazer. Quando eu faço isso, eu falo. Então a gente atrapa e fica com o sombra. Então, eu estou usando. Se fazer isso, tem que fazer isso. Quando você consegue fazer isso, você tem que fazer isso. Quando você pensa que tem que se fazer isso, você tem que ficar bem. Sim, sim. Se você não vai ficar com cuidado, se fornexando a sua vida. Como você vai fazendo isso, se torna ao meu mundo. Eu não vou falar de mim. Eu não vou falar de mim. Não vou falar de mim. Quando ele vai lá, ele vai até aqui. Ele vai lá. Ele vai lá. Então... Nós vivemos com a vida. Nós vivemos com a vida. Nós temos que ir lá. Nós temos que ir lá. Assim talvez, ontado a Ti. Mentira que tem de mim mesmo ou se reflected que tudo só. Mas com você também. Acresce aí? Amém. Amém sauceшra. Fl عند crossar sua vida. Não parabéns. Bem, não dizendo. E聊es DOWN que. Nós estamos conversando agora por todos os dias, e até o dia seguinte. Nós estamos conversando por todos os dias que eles estarem. Nós estamos conversando agora por todos nós e eu cienciais depois que nós estamos conversando antes que nós falamos nessa vida. Nós vamos conversar com o pai para qualquer lugar porque nós estamos conversando. desde que este dia eu lhe abenço, nós vamos lá, nós vamos lá, e até que o que você ele me levou, eu não levou o meu amor e eu não levou, eu não levou o meu amor a eu te levou como ele lá bem, eu te levou a por mim e você me levou a dizer que ele não vai lá, eu não vou falar comigo, eu não vou falar comigo, eu não vou falar comigo, eu estou que leva a vida, leva a vida a vida em uma vida, Jesus ão Vom. Eu vou te ver como você quer dizer. Você vai te ver como você quer dizer que eu vou te largar em uma vida. Depensado, eu aposto, porque meu pessoal já trouxe. Eu vou te falar com certeza para você que um homem, mas eu não vou te ver como você quer dizer, A pessoa que conhece, o meu querido, a gente perguntou o caso, O que você vai fazer, daí, o que você vai? A pessoa que vai colocar comigo aqui. Quando você vai lá, você vai lá, você vai lá. Como você vai colocar aqui? Eu vou colocar dentro dauldade. Como? Se eu não achar, eu não vou colocar o que vamos fazer. Como é que quer que eu quero colocar comigo aqui? Como? Você vai colocar comigo aqui ? Ela da nova coisa. Você vai ver nós. Nós vamos aqui e vou colocar comigo aqui. é assim você já está fazendo a vida Ele تعerei como quem é o que é a vida Mas eu perdi a vida Eu posso aprender like Ou você sempre skal Eu tenho uma vida Porque Jesus Então você vai Jesus Você vai ver E eu te digo O Senhor Você vai entender Você vai ouvir Você vai ouvir Você vai ouvir Você fica ouvindo Você vai ouvir Você vai ser ouvindo Você vai ouvir Você vai ouvir Agora, a gente tem que falar com a gente, e a gente tem que falar de mim, e a gente tem que falar de mim, mas a gente tem que falar mais a gente tem que falar sobre isso. Então eu quero dizer isso aqui, eu quero dizer que a gente tem que falar, O B Eu oi, eu quando estou de casa, eu vi os outros, mas o que eu só com. Eu me lembro do André Zébédé, eu me lembro, eu não, eu não deixo de dar apelo. Eu creio como Rafael Thévan, ele é meu amigo, ele tem o nome de Ana Sena Minuet, eu creio como a Radio Maria, Pedro, Zimane, a gente não foi necessário, eu não lembro disso, eu escuto nada, Amém.